A prova do Enem 2017 é em novembro. Enquanto isso, nessa escola em Brasília, a preparação está a todo vapor. Henrique quer conquistar uma vaga no curso de engenharia em uma universidade pública. Além da rotina intensa de estudos, ele conta que organização é fundamental para um bom resultado no exame. Tendo uma rotina de estudos para fundamentar bem o conteúdo na sua cabeça. Para ajudar candidatos como Henrique, o Ministério da Educação disponibiliza um aplicativo que pode ser acessado de celulares e tablets. A ferramenta é de graça e já está disponível para download. Este ano, o aplicativo tem novidades e vai oferecer uma sessão de notícias com acesso liberado ao público. O que permite aos pais, professores e jornalistas acompanhar as áreas que não exigem login. O aplicativo, além de ser mais uma forma de contato entre o Inep e o participante, ajuda na organização e no cumprimento de prazos. Por exemplo, antes da prova, o candidato pode visualizar no aplicativo dados como a situação de inscrição, os locais de prova, o cronograma e o cartão de confirmação. Débora aprovou a novidade. É muito importante a gente estar atualizado sobre todas as questões do Enem. Muitas vezes a gente se perde um pouco nisso também. Vamos ver se isso ajuda a diminuir aquelas pessoas atrasadas para o Enem, que sempre é um show aqui no Brasil. Segundo o Inep, mais de 6 milhões de estudantes se inscreveram no Enem 2017. A partir deste ano, as provas vão acontecer em dois domingos consecutivos. Possibilita que o aluno vá mais descansado para avaliação. As provas do Enem são provas muito pesadas, são muito puxadas para o estudante. Então, é um volume muito grande de questões, textos relativamente longos. Então, a prova sendo feita em dois sinais de semana distintos, possibilita que o aluno vá um pouco mais tranquilo, um pouco mais descansado, sobretudo para o segundo dia. Então, vamos lá.